Então, eu fiz, cara. Aí eu perdi 200 seguidores. Meu Deus do céu! Como assim? Ô, mano, eu sou um bizarro. Eu sou um lixo, tá ligado? Eu me dediquei. Eu sou um lixo. Ô, eu me dediquei. O cara faz reels e ganha mil seguidores. Eu faço perco 200. Eu falei pro Johnny, porra, mano, vai se fuder, tá ligado? Ô, eu comprei uma Young Light de 600 pontos, tá ligado? Eu falei, mano, agora eu vou virar... Caralho, eu vou combar, tá ligado? Reelers. Reelers. Eu comprei e comecei a fazer. Daí, tipo, não mudou nada. Não é que eu perdi, mas não mudou nada, assim, tá ligado? Pode crer. Ai, mano, na real, eu não quero ter essa consistência. Eu acho que é porque é do seu público, mano. Mas não é... Também pode ser. Mas é porque o meu foco acho que não tá ali também, tá ligado? Sim.